Você ouve e curte ao som dele, Leandro Cabuloso, Leandro Cabuloso, O Moleque Show, e o resto é festinha. CD S10 Vaidosa, do dois mil e vinte e três, do dois mil e vinte e três, apoio, refricaça, refrigeração, instituições de ar-condicionado e manutenção. Contato, oitenta e seis, nove, noventa e nove, zero, quatro, sessenta e cinco, dezesseis, Leandro Cabuloso. O movimento me pone mal, me encanta verla sogar, e lhe gusta quando esquina. Más, más, dame más, quiero más, buque ou pare, pégate más, 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 dame más, quiero más, buque ou pare, pégate más. Oh, 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 oh Música Ela tá na área Tô vendo o que a galera gosta de ouvir S10 Vaidosa Surpreendente Música 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 CD S10 Vaidosa S10 Vaidosa De Ribeiro Gonçalves Piauí Para todo o Brasil Aê bebê Cê tá curtindo? Mais um CD do Brago É o Leandro Cabuloso O pai de todos Está online É o Leandro Cabuloso Tick, Tick, Tack O tempo é passando por Quando o ful can't see O segundos não vai Tick, Tick, Tack Eu desejo eu voltar Com o outro lado O wish é o meu command 1, 2, 3 É o mesmo tempo me Send-me 3, 4, 5 Você pode ir para o time Você e me É o que eu posso ver Eu posso beber É o mesmo tempo me É o mesmo tempo me É o mesmo tempo me Me não vai You and me O que é isso? S10 Vaidosa, proprietário Cristiano Medeiros O que é isso? S10 Vaidosa, proprietário Cristiano Medeiros Mi hermosa, mede seu amor Mi hermosa, sou beijo da sabor Mi hermosa, mede seu amor Mi hermosa, sou beijo da calor Mi hermosa, mede seu amor Mi hermosa, sou beijo da sabor Mi hermosa, mede seu amor Mi hermosa, sou beijo da calor Mi hermosa, mi hermosa Mi hermosa, mi hermosa S10 Vaidosa, altos falantes KS Módulo Startups Batendo muito mais forte S10 Vaidosa, mete seu amor Mi hermosa, sou beijo da sabor Mi hermosa, mede seu amor Mi hermosa, sou beijo da calor Mi hermosa, mede seu amor Minha hermosa,vt какая Mais um CD com a marca do papai de todos, Leandro Cabuloso, Live Mix. CD S10 Vaidosa Volume 1, aqui sim, tem qualidade e pressão, qualidade e pressão. 59ar discussed parédras secas do grave Todas outras pessoas disponeram na perna e na parede Ela tá na área Tocando o que a galera gosta de ouvir S10 Vaidosa Surpreendente CD S10 Vaidosa 2023 2023 Apoio Refricasa Refrigeração Instituições de ar-condicionado E manutenção Contato 869-9904-6516 Leandro Cabuloso 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 Tchau, tchau S10 Vaidosa, proprietário Cristiano Medeiros Estúdio, estúdio cabuloso Áudio, edição Araguaína Pocantins 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 CD S10 Vaidosa S10 Vaidosa De Ribeiro Gonçalves Piauí Para todo o Brasil Leandro Cabuloso Pocantins Pocantins Quando você vai, você vai, like, a million times We get to heaven, hello, and I put in my body You gotta try You know you gotta try Boys in time Still in the same hour when you said goodbye Yeah, if I got off and the love went back I won't look back, oh no When you gave all the love, but it wasn't enough And you swear this time you're giving up You still gotta try You know you gotta try When you gave all your heart, like, a million times We get to hell, and I put in my body You gotta try You know you gotta try S10 Vaidosa Divulgações Contato oitenta e nove nove oitenta e um trinta e seis vinte e três dezenove You know you gotta try Bye-bye 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Be together, be together, be together Be together, be together, be together Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sinta a vibe diferente no repertório de alta qualidade. Aqui é o DJ Leandro Cabuloso, papai. A cicatrizção e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Leandro Capuloso Leandro Capuloso Leandro Capuloso Leandro Capuloso O DJ que é sucesso DJ Leandro Capuloso O Moleque Show Leandro Capuloso O Moleque Show 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 Somebody stop me when I dance, I'm losing control You see me, y'all, this is stereo I wanna hear my soul one time I wanna hear my soul one time I wanna hear my soul one time CD S10 Vaidosa Do-do-do-do-dois-bi-vinte e três Do-do-do-dois-bi-vinte e três Apoio, Refri Casa Refrigeração Instituições de ar-condicionado e manutenção Contato, oitenta e seis, nove, noventa e nove, zero quatro, sessenta e cinco, dezesseis One na, one na, 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 na My name is your one na, one One na, one One na, one, 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 one I made my dream, girl Oh, sweet Joanna She's all over, all over my mind My little diva I'll pull you under Make your body surrender to mine A-la-la-la-la-long, long A-la-la-la-la-la-long, long Do it when you buy Oh, you are so nice A-la-la-la-la-long, long A-la-la-la-la-la-long, long I'll give you love, give my love every day My name is your one na, one na, one na Na-la-la-la-la-la Na-la-la-la-la-la And I wanna, wanna, wanna Na-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la The Live Mix, DJ Leandro Cabuloso O Moleque Show tá na área My name is your Onena Onena Woona Nanananana Na na nananana And I wanna 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 Nananananana Na na nanananana Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E eu te vejo, tchau. E eu te vejo E eu te vejo E eu te vejo Você ouve um repertório na mais alta qualidade Sob o comando do top DJ do Tocantins Eu estou falando dele DJ Leandro Cabuloso E eu te vejo E eu te vejo Pra dançar nossa canção Lembro da sua voz No meu rosto Na última noite O dia é tudo Você já sabia que ia levar Meu coração E foi difícil ver o sol se for Quando você se for Mas acredito que existe um sinal infinito Para nós dois E eu te vejo Mas nunca está aqui Desde que a história no acabou E depois o universo Existe o nosso amor Existe o nosso amor Tem que existir outra versão E depois o universo E eu te vejo 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 Quando você se for Quando você se for E eu te vejo E eu te vejo E depois eu se for E eu te vejo E eu te vejo E eu te vejo Se inscreva. S10 Vaidosa. Divulgações. Contato oitenta e nove nove oitenta e um trinta e seis vinte e três dezenove. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O pai de todos, sempre online. DJ Leandro Cabuloso. Live Mix. Se inscreva. 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 Em que te-am avisado Pode que é mais bine Sa-mi mint Ca não a fost de ajuns Onde está Atunca quando inima Te cheama pe-a scus Atât de greu S-a escut Com ploma nencetat Îmi pare rã Não te-am rãni Când te-am nat Prea multe vorbe Prea multe lacrimi Aleg finalul Fericit cu cel Dramatic De-atât de greu S-a escut Com ploma nencetat Îmi pare rã Chiar nu am vã Să te rãni Mas mixajis Opa paizit Totuși Deci ai lãdru capul Lãdru capul lãjul Life mix Rascrei de tun Atât de greu S-a escut Com ploma nencetat Îmi pare rãjul Ex-am m SEE-ás Nici-am romp Prea multe vorbe Prea multe lacrimi Aleg finalul Fericit cu cel DRAMATIC E atât de greu S-a-s pui cum pluma nencetat Îmi pare rau Chiar nu am vôs să te rânes Intenção E atât de greu 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 E atât de greu